O que mais vale, o que mais vale é nenhum pássaro na mão O que mais vale é ver uma pássara Desfraldando asas pelas paisagens Escolta essa música Ela é tão bonita Que até me dói ouvir O projeto é em cima de duas linhas de pesquisa Que é a linha das narrativas de contos literários A gente escolheu mesmo o sabor da palavra A preocupação com a palavra Por isso os contos literários E os olhos queimados pela reverberação da luz E a pesquisa de espaço De espaço na rua Então o projeto se chama Vizinhanças Pela vontade nossa de nos avizinhar pelo Bixiga De conhecer melhor o Bixiga E de revelar Principalmente revelar o espaço Revelar a rua, revelar a vila, revelar a casa Revelar as pessoas que moram aqui Suba a escadaria e aguarde a sua vez O projeto começou assim Então a gente teve seis meses de pesquisa só Em cima de vários contos E em cima dessa questão do espaço Até que a gente chegou nesse ponto da Isabel Allende De duas palavras Eu comecei a andar em direção ao mar A ver se na viagem eu consegui enganar a morte Foi escolhido muito porque ele era Ele tinha tudo a ver com o tema Porque ela é uma vendedora de palavras E ela conta histórias A moça A moça pode me vender palavras para um discurso Eu nunca aceitei nenhuma encomenda como essa E ela é itinerante A vida da Beliza Crepuscular É andar pelas feiras De cidade em cidade E ir contando as suas histórias E vendendo as suas palavras Então tinha tudo a ver com a nossa ideia De andar pelo bairro E o senhor tem direito a uma prenda Duas palavras secretas A quem lhe comprasse 25 centavos Beliza dava de presente Uma palavra secreta Que era para afugentar a melancolia Você tem direito a uma palavra secreta A gente acabou escolhendo alguns contos Que nos eram muito queridos Da pesquisa Para enxertar No meio da dramaturgia Como se fosse a Beliza contando uma história Mesmo Mais vale é nem um pássaro na mão Mais vale é ver a passarada Desfraudando asas Pela paisagem Eu vou ser tio, pai São pequenas imagens desses contos Então a gente pegou O conto A Colheita Da Nelly da Pinhon A gente pegou A Terceira Margem Do Guimarães Rosa A Praça dos Deuses Do Miacolto E o General da Biblioteca Do Ítalo Calvino A história da Beliza Ela vai sendo contada por ela Mesma E no meio dessa história Ela vai contando também Outros contos Beliza Crepuscularia vendia contos O rio que deságua O rio que deságua O rio que deságua O rio que deságua nesse mar O rio que deságua – Pais! O rio que deságua o cachorro Quem quer morar no Rio Fortaleza, quem quer morar no Rio Fortaleza? Hoje a rua interviu bastante no nosso trabalho e é aí que está, é aí que está o grande desafio, uma das coisas que me motiva muito a vir para a rua. Tentando se relacionar sempre com o que está acontecendo, com o que está rolando pela rua, com a própria rua. Que eram capazes de tocar o pensamento e a intuição de todos. Tem muita coisa que acontece, né, que a gente não está sabendo e de repente acontece. Tipo, hoje tinha um bêbado que começou a cantar no meio da cena. A gente colocou um chapéu na cabeça dele, vamos lá, vamos ser capanga, vamos... Às vezes a realidade da rua, ela puxa o foco, porque você está vivendo ali mesmo o mundo, que pode acontecer tudo. Então eu acho que a peça, ela tem que conversar com essa realidade. E a cada peça, a cada pesquisa, a gente foca alguma coisa, né, tentando entrar com essa atitude. E colocar isso para as pessoas e ver o que acontece, né, é uma intervenção. É uma maneira de intervir na sociedade, é uma maneira de, mesmo que de um modo sutil, mexer na cabeça das pessoas, com a nossa própria, principalmente. É necessário observar que o candidato coronel tem um grande apelo Nas aldeias mais pobres e esquecidas. Acho que quando a gente abre a porta ali e vem aquela luz, a rua, então acho que a peça é muito isso, tipo, mostrar essa relação da arte com a vida. Quando a gente começa a ganhar a rua... Abre um portal, assim, porque a rua tem todo o seu ritmo, né, e a gente interfere nisso. Para que você possa ser atendido por Beliz Acropusculário e seu maravilhoso cabuleiro de palavras. A minha vontade é... É de ser recebido por todos, é de ser recebido com fogos de artifício. Se o nosso objetivo era esse, né, de revelar a poesia, ver a beleza das coisas escondidas, né, eu acho que essa peça está trazendo isso. A luz da tocha que o mulato trazia iluminou-lhe a cara. Eu pude ver a sua pele escura, os seus ferozes olhos de puma, e percebi que estava diante do homem mais solitário do mundo. E a coisa da poesia em gesto, no corpo, né, a gente substituiu muitas coisas importantes, por exemplo, no discurso, que no conto também não é, ninguém conta para a gente qual é o discurso, né, então a gente optou por dançar esse discurso. Para que o corpo revele o que a palavra talvez não revele tanto. Então tem essa dualidade, né, de quando é a palavra diz, quando o corpo é a palavra. Isso foi uma pesquisa do trabalho também, dessa de brincar com essa possibilidade da palavra vir sem você ouvir a palavra, dela estar ali, mas que a gente não ouça, que a gente sinta, que a gente... que venha de uma... pelos outros sentidos, que não só o ouvido e o racional, né. Quanto custa essas palavras? Essa coisa de criar perspectiva, criar imagens que revelem de uma outra forma aquilo que você vê todo dia, era um pouco o objetivo do trabalho também. Tem novidade na feira de atividade? Entregam-se palavras no olho da rua, forte fortaleza e um mestre anemias, a terceira margem do Rio Sarapura. Vamos dar notas, vamos todos dar notas, Para alimentar a multidão de palavras da biblioteca geral, do Forte Casa Teatro, do povo todo da praça, para alimentar a multidão de palavras, vamos participar, vamos dar notas. Pode ser virar a gente, nada? Deve ser a palavra, amém? ット程...